Foi em 1983 que Armando Gama viu reconhecido o seu talento ao vencer o festival RTP da canção que se realizou nesse ano aqui no Porto com a canção Esta Balada que te dou. Pois bem, hoje ele está de novo na cidade invicta e traz com ele a Valentina para em quando interpretarem um tema do seu último single. É a sua primeira experiência com crianças, da autoria do próprio Armando Gama, bem a propósito da época que vivemos, aí está para todos um sonho de Natal. Armando Gama e Valentina. Um dia numa terra pequenina, um menino com o nome de Jesus de Nazaré. E uma estrela foi seu manto, o menino era santo, querido filho de Maria e de José. Menino Deus de Nazaré é como nós. Só quero a paz, o amor e a fé para todos vós. Já passaram dois mil anos desde então e o menino cresceu dentro dos homens de bem. Mas fica triste tão sozinho lá no céu quando sabe que há fome e guerra em Jerusalém. Menino Deus de Nazaré é como nós. Só quero a paz, o amor e a fé para todos vós. E também a Portugal o menino deixou a esperança de ser um feliz Natal. Menino Deus de Nazaré é como nós. Só quero a paz, o amor e a fé para todos vós. Para todos vós. Para todos vós. Para todos vós. Aplausos.